Olá pessoal do BFC, estamos aqui para fazer essa videoaula de química, hoje na matéria de cálculos estequiométricos. O que são os cálculos estequiométricos? Os cálculos estequiométricos são os cálculos referentes aos produtos e reagentes de uma reação química. O que são produtos e o que são reagentes de uma reação química? Vamos saber então? Reação química. A reação química é formada por reagentes e produtos. Os reagentes, conforme o nome já diz, são as substâncias que reagem para formar os produtos, que podem ser 1, 2, 3 ou mais. Então eu tenho um exemplo aqui no quadro de uma reação química muito conhecida, que é a reação química de formação do sal de cozinha, ou NACL. Então nós temos hidróxido de sódio com ácido clorírico. Essas duas substâncias são os dois reagentes. As duas substâncias vão reagir e vão formar o sal de cozinha e a água, que são os dois produtos. Bom, os reagentes são as substâncias que estão no lado esquerdo da flecha, e os produtos são as substâncias que estão no lado direito da flecha, ok? Nesse exemplo do quadro nós temos dois reagentes e dois produtos. Os dois reagentes hidróxido de sódio e ácido clorírico, e os dois produtos NACL, sal de cozinha e água. Bom, os cálculos estequiométricos seguem duas regras básicas. Primeiro, tem que se estabelecer a equação química balanceada. Então o primeiro passo para fazer o cálculo estequiométrico é estabelecer a reação química balanceada. O segundo passo é estabelecer uma regra de três entre o dado e a pergunta do problema. Ok? Vamos ver o exemplo? Bom, exemplo 1. Calcule a massa de ferro formada a partir de 464 gramas de tetróxido de triferro. Bom, para resolver este exercício, a primeira coisa que eu devo fazer é o balanceamento da equação química. Então a primeira coisa que eu vou fazer é balancear a equação química. Note que deste lado, ou do lado dos produtos, eu tenho apenas um ferro. E no lado dos reagentes eu tenho três. Então, para que a igualdade prevaleça entre os dois lados da equação química, eu obrigatoriamente preciso colocar três aqui na frente do ferro. Aí sim, eu tenho três ferros no lado dos reagentes e três ferros no lado dos produtos. Ok? Bom, vamos para o oxigênio. Nós temos quatro oxigênios no lado dos reagentes e temos apenas um do lado dos produtos. Então eu preciso colocar um quatro aqui na frente da água, para que agora tenha quatro oxigênios. Só que quando eu coloquei um quatro na frente da água, eu fiz com que o número de hidrogênios também aumentasse. Então assim, note que do lado de cada flechinha, ou seja, do lado dos reagentes, eu tenho dois hidrogênios. E do lado dos produtos eu tenho oito hidrogênios. Então eu preciso colocar um quatro aqui, para balancear a equação também para o hidrogênio. Ok? O balanceamento das reações químicas é fruto daquela famosa frase que na Algoziê que na natureza nada se cria, nada se forma. Tudo se transforma. Então assim, se eu tenho determinada quantidade de reagentes, eles obrigatoriamente se transformaram em um produto, em outras substâncias. Então tudo que tem desse lado da equação, obrigatoriamente tem que ter desse lado da equação. Uma observação, acontece muito na resolução dos cálculos espequiométricos, principalmente na parte de balanceamento, de às vezes colocarmos o número aqui embaixo. Isso não pode acontecer, porque se eu fizer isso, deixa de ser uma água. E aí passaria a ser outra substância. Então assim, quando eu faço o balanceamento, eu não mudo a substância. Eu só faço o balanceamento para dizer que eu tenho mais substâncias formando nos produtos. Então nesse caso aqui, eu tenho um tetróxido de triferro reagindo com quatro hidrogênios, formando quatro águas e três férros. É isso que o balanceamento nos apresenta. Ok? Vamos para a segunda etapa, que é estabelecer uma regra de três entre o produto e o reagente. Ok. Voltando ao exercício, o exercício pedia o seguinte. Calcule a massa de ferro formada a partir de 464 gramas de tetróxido de triferro. Então a relação, ou seja, a regra de três vai ser estabelecida entre o ferro e entre o tetróxido de triferro. As outras substâncias da equação são descartadas, são esquecidas no cálculo. A regra de três é feita só entre o tetróxido de triferro e o ferro. Bom, passo seguinte, nós precisamos fazer a massa molar do tetróxido de triferro para comparar com a massa molar do ferro. Massa molar do tetróxido de triferro. Vamos lá. Ferro. Se eu olhar a tabela periódica, eu vou ver que a massa molar do ferro é 55,8 gramas por mol. Como eu tenho três vezes três. Ok? Oxigênio. Olhe para a tabela periódica também. A massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Como eu tenho quatro oxigênio vezes quatro. 55,8 vezes três, 167,4 gramas por mol. 16 vezes quatro, 64 gramas por mol. Somando tudo, 231,4 gramas por mol. Ok, então a massa molar do tetróxido de triferro é 271,4 gramas por mol. 231,4 gramas por mol forma três vezes o ferro. Então aqui, três vezes, três vezes 55,8 gramas por mol, 167,4 gramas por mol. Ok? Então, a massa molar daqui e massa molar aqui. Bom, continuando o cálculo. Feito as massas molar, agora eu sei que 231,4 gramas por mol de tetróxido de ferro Forma 167,4 gramas por mol de ferro. Então, a regra de três é a seguinte. 231,4 gramas por mol de fe3,4 gramas por mol de fe3,4 gramas por mol de ferro. Ok? Se eu tiver 464 gramas por mol de fe3,4 gramas por mol, quantos ferros eu vou obter? X. E aí você faz a regra de três. Esse multiplica por esse e esse multiplica por X. Bom, pessoal, fazendo a regra de 3 464 vezes 167 Obtivemos o resultado de 77.673,6 231,4 vezes x 231,4 vezes x Agora, isolando o x Nós obtivemos 77.673 Dividido por 231 E aí obtivemos o resultado de 335,67 gramas de ferro Então, se eu partir de 464 gramas de tetróxido de ferro Eu vou obter 335,67 gramas de ferro Dentro dos cálculos estricométricos Nós temos o cálculo do rendimento Que é o cálculo do rendimento da reação química Por quê? Nem toda reação química acontece 100% Ou seja, nem todos os reagentes se transformam em produtos Em uma reação química Quando eu faço uma reação química, alguns reagentes simplesmente não reagem Porque ficam isolados dos outros reagentes Uma série de fatores, eles não reagem na reação Eles ficam sem reagir E aí não formam os produtos Não se formam os produtos daquela reação Então, para eu saber o quanto rendeu essa reação Eu preciso fazer o cálculo do rendimento Que é um cálculo bem simples O cálculo do rendimento que é expresso É a massa obtida Dividido pela massa esperada Vezes 100 Rendimento é massa obtida O quanto eu realmente obtive na equação E o quanto eu esperava O quanto a reação idealmente deveria dar Ou deveria obter idealmente Então, massa obtida por massa esperada É o cálculo do rendimento Nós vamos fazer um exercício para ficar mais claro O cálculo do rendimento Bom, no exercício anterior Verificou-se a formação De 125,5 gramas de ferro A partir de 231,4 gramas de tetróxido de triferro Qual foi o rendimento dessa reação? Olha, se nós sabemos que 251,4 gramas de tetróxido de triferro Deveriam formar 167,4 gramas de ferro Qual é o rendimento dessa reação? Nós acabamos de ver que o rendimento É a massa obtida Pela massa esperada Vezes 100 Ok? Então, se nós esperávamos obter 167,4 Mas nós obtivemos Apenas 125,5 Qual foi o rendimento dessa reação? Massa obtive 125,5 Massa esperada 167,4 Vezes 100 Rendimento Fazendo o cálculo Vai dar 75% Ok? Então a reação tem um rendimento De apenas 75% Essa reação não é ideal Ou seja, parte dos reagentes Se não reagir E apenas 125,5 gramas de ferro For formado Bom, reagente limitante E reagente em excesso Quando for dada a massa De dois ou mais reagentes De uma equação química Deve-se observar Qual é o reagente Que está em excesso Na reação E a partir disso Descobrir Quem é o reagente Saber quem é o reagente Inmitante E quem é o reagente em excesso Deve-se fazer o cálculo Sempre a partir Do reagente imitante Porque é ele Que limita a reação Ou seja É ele que estipula O máximo que a reação Pode render Ok? Vamos fazer um exemplo? Exemplo 3 Agora exemplo Sobre reagente imitante E reagente em excesso Diz assim Qual é o reagente imitante E qual a massa em excesso Do outro reagente Quando reage 49 gramas De H2SO4 Ácido sucuro Com 45 gramas De NaOH Ou hidróxido de sódio Então nós temos A reação aqui no quadro Hidróxido de sódio Reagindo com Ácido sucúrico E formando Sulfato de sódio E água Ok? Ele quer saber A partir de 49 gramas De ácido sucúrico Reagindo com 45 gramas De H2SO4 Quem é o reagente imitante Quem é o reagente em excesso Como descobrir isso? Bom O primeiro passo É fazer a massa molar Com essas duas reagentes Fazendo a massa molar Do hidróxido de sódio Vamos fazer a massa Molar Nós sabemos que o sódio Tem massa molar 23 gramas por mol O oxigênio tem massa molar 16 gramas por mol E o hidrogênio Tem massa molar 1 grama por mol Somando tudo isso vai dar 40 gramas por mol Como nós temos 2 hidróxido de sódio Vezes 2 Então o total aqui 80 gramas por mol Ok Massa molar do ácido sulfúrico Primeiro Hidrogênio Igual a 1 grama por mol Igual a 1 grama por mol Como eu tenho 2 Vezes 2 2 gramas por mol Enxofre 32 32 gramas por mol Oxigênio 16 gramas por mol Como eu tenho 4 Vezes 4 Vai ser igual A 64 gramas por mol Fazendo a soma de tudo Eu vou obter 98 E 8 Gramas por mol A soma que eu fiz 64 vezes Mais 32 Mais 2 Ok Bom Agora eu sei que 80 gramas Deveria reagir com 98 80 gramas de hidróxido de sódio Deveria reagir com 98 gramas de ácido sulfúrico Então NaOH 80 gramas Deveria reagir Com 98 gramas Ok Se eu tenho 49 gramas De ácido sulfúrico Quanto eu deveria ter De hidróxido de sódio Para que essa reação Obedecesse a regra de 3 Eu deveria ter 40 gramas De NaOH Só que o exercício me deu 45 Então quer dizer que eu tenho 5 gramas a mais Do que O necessário Eu deveria ter 40 Eu tenho 45 Então quer dizer que eu tenho 5 gramas a mais Logo O NaOH É um reagente Em excesso E o ácido sulfúrico É um reagente Limitante Ok NaOH Repetido Reagente em excesso Porque tem 5 gramas a mais Do que o necessário E o ácido sulfúrico É um reagente Limitante Pois é ele Que limita a reação É ele Que dita O quanto a reação Pode render Ok Ok pessoal Então essa foi mais Uma videoaula de química Na matéria Obrigado pela atenção De vocês Obrigado pelos alunos Que participaram E produziram Nessa videoaula Peço que você Dê um curtir Deixe um joinha Aqui Nas videoaulas Não só de química Mas todas as videoaulas Produzidas aqui No Instituto Federal Participe Esteja atento As videoaulas Pergunte Questione E até uma próxima Oportunidade Valeu